militarista. Nada é mais importante para cada um de nós do que a nossa própria vida. E essa nossa vida está profundamente ameaçada neste momento no nosso país. Ameaçada pela propagação rápida de um vírus perigoso e pela omissão de um governo genocida, de um governo eugenista que não cuida da saúde do povo e não se importa se as pessoas morram ou não. Então eu quero hoje dizer da importância dessa iniciativa do Conselho Nacional de Saúde, de convocar essa marcha pela vida. É preciso que nós possamos constituir um grande movimento nacional, um movimento que defenda a nossa conquista maior, que é o Sistema Único de Saúde. Sem ele, como estaria nosso povo hoje. Então é fundamental lutarmos pela revogação da Emenda Constitucional 95, lutarmos para mais financiamento da saúde, para que os trabalhadores da saúde tenham condições de efetivamente combater, de enfrentar essa pandemia, mas sobretudo, lutarmos para que o isolamento social permaneça em nosso Brasil. Esse é o nosso maior recurso para impedir que as pessoas fiquem doentes. Portanto, todo o apoio à iniciativa do Conselho Nacional de Saúde, vamos todos juntos nessa campanha em defesa da vida, porque é isso que é fundamental nesse momento em nosso país.